Saudações a todos, meu nome é Jezreel, sou médico radiologista e patologista e vamos aqui a este caso. Temos aqui uma radiografia de tórax em AP realizada no leito da UTI, paciente com monitorização cardíaca e nós observamos aí nos dois pulmões essas opacidades confluentes com consolidações pulmonares bilaterais com essa distribuição muito típica na região perilar e na região central, poupando a periferia dos pulmões. Esse tipo de padrão é denominado em asa de morcego, asa de anjo, asa de borboleta e tem essa característica, consolidações aqui, bilateral, simétrica, com esse aspecto de pegar a região hilare e as regiões perilares e poupar aqui os ápices e poupa relativamente a periferia dos pulmões. Então, esse é um aspecto muito típico. Essa área cardíaca está dentro dos limites do normal, lembrando que é um raio-x feito no leito, portanto, em AP a área cardíaca sempre fica um pouco mais aumentada, a imagem fica ampliada, assim como o mediastino, ele não está alargado, ele está ampliado porque a radiografia foi feita em AP no leito. Então, esse aspecto aqui dessa consolidação em asa de borboleta, a gente encontra muito frequentemente nos livros como sendo característico de edema pulmonar. Entretanto, todo exame de imagem, ele deve ser analisado de acordo com os dados clínicos e laboratoriais. Se a gente falar que isso aqui é um edema pulmonar, ou cardiogênico, ou não cardiogênico, sem saber dos dados clínicos, podemos estar incorrendo em grave equívoco. Este é um paciente masculino de 48 anos que apresentou história recente de poliartralgia, febre, alguns episódios de artrite, sinais de vasculite e entrou em insuficiência respiratória aguda com franca hemoptise. As provas de atividade inflamatória todas alteradas e um C, ANCA, fortemente positivo. Então, isso aqui é uma granulomatose com poliangeite, antigamente conhecida como granulomatose de Wegener. E o que acontece no pulmão desse paciente é hemorragia. Então, hemorragia pulmonar em decorrência da vasculite. Neste caso, a doença era granulomatose com poliangeite. E não tinha nada a ver com edema pulmonar. Ok? Então, temos aqui um caso que demonstra claramente que a interpretação da imagem, ela deve ser feita sempre baseada no contexto clínico, na história clínica e nos exames laboratoriais. A imagem, por si só, ela não faz o diagnóstico. Ok? Então, neste vídeo era isso. Obrigado e até o próximo.